Eles andam a causar um sururu na internet com uma série de vídeos que ninguém sabe muito bem se são verdade ou se são tanga. Um é comediante, o outro é ator e juntos fazem o documentário O Resto da Tua Vida. Faça um barulho para Carlos Coutinho de Vilhena e o João André. Esta música ainda me faz mal ao estômago. É curioso. Olá João, o Carlos foi fazer xixi, portanto? Não sei muito bem, mas estou aqui eu, portanto também não... Mas não sabes muito bem o que aconteceu ao Carlos, é isso? Sim. Como assim? Mas ele não te disse nada, é que a mim não me disseram nada. Passa-se alguma coisa que eu deva saber? Não? Bom, então... Já vamos conversar. Ó João, a verdade o que traz aqui é uma série muito especial que está a dar que falar na internet, que é uma série sobre a tua vida, para vos contextualizar um bocadinho, e as pessoas lá em casa que não sabem do que é que eu estou a falar, o João foi um dos protagonistas de uma das séries de televisão mais conhecidas em Portugal. A Malhação Portuguesa, na verdade, que era Os Morangos com a Suca. Era horrível, era uma série horrível, só as coisas horríveis, era um ultrajo para a representação. Eu também lá estive. Bom, e... É verdade. Ó João, e a verdade é que o que aconteceu foi que quando os Morangos acabaram, a tua carreira na televisão descambou um bocadinho e tu deixaste de trabalhar na televisão. Foi isso? Sim, mas depende um bocado da perspectiva. Eu acho que mais do que ser uma série sobre mim, e tu que és uma seguidora atenta de tudo o que se passa em teatro em Portugal. Eu acho que isto não é só sobre mim, é sobre uma classe artística, é sobre uma classe que existe, que vai para as escolas superiores de teatro e cinema, que foi o meu caso, que estudam e depois, pronto, fazem teatro. Mas, mais que não seja, eu acho que é bom, é um despertar de consciência para aquilo que se passa, não só com a realidade artística em Portugal, mas também, ainda hoje eu estava a comentar isto com uma amiga, que era, isto acontece com os enfermeiros, acontece, mas neste caso é sobre, sou eu o protagonista, sou eu que estou a protagonizar a série, mas não deixa de ser uma coisa que é real. A verdade é que o Carlos conheceu-te porque tu estavas a entregar pizzas, é isso? Sim. E foi aí que ele te conheceu. Sim. E ele convidou-te para fazer esta série, que já tem três episódios, e o que é que vai acontecer à série? É porque dizem que vai haver um quarto episódio, não sabem saber o que é que vai acontecer? Não, é assim, nós tivemos um ano, não chegou um ano, mas tivemos, temos muita coisa gravada, e a certa altura... Então, mas acabou ou não acabou? Eu não tenho... O Carlos, ele queria acabar numa altura em que estivesse em altas. Certo. E eu acho que, eu percebo também esse lado, esse ponto de vista... Mas o Carlos disse que acabou. E então? Eu... Bem, isso teria que ser uma pergunta feita ao Carlos, mas eu te prendo que sim. Mas para ti, tu já sabes que acabou? Sim, mas... Há coisas boas. Eu consigo fazer uma publicidade à bruta, já agora posso fazer publicidade à bruta companhia de teatro, eu consigo fazer uma publicidade à bruta que de outra forma não faria, mas que não seja porque hoje tenho 50 mil seguidores... E foste ao Gocha? Sim, senhor. E isso é um ponto alto da carreira de qualquer pessoa, não é? É. Olha, João, estarei só um bocadinho. A série acabou, mas nós temos uma surpresa para ti. Olha ali para o elevador. E aí, vamos lá. Eu estou com a cara do meu amigo. Eu não apanhava para a forma. Carlos, escutem-me ver, senhoras e senhores. Mas eu acho que há bocado. O meu acting não foi perfeito. Eu disse-lhe no domingo que a série vai acabar por direitos de autor. Recebi uma... Nós direitos de autor estamos lixados porque eu não paguei músicas e disse que ia ter que pagar 12 mil euros. E ele acreditou. O João achava mesmo que a série ia acabar. E eu mandei-lhe um story e disse Puto, a série vai acabar. Estamos em três episódios. Tu já tens 50 mil. Eu estou endividado até outro ano. E fiz isto tudo de marketing. Porquê? Quantos seguidores ganhaste no último dia? Sei que não falámos bem. 6 mil. 6 mil seguidores? Ganhamos todos com isto. Eu ganhei 5. Fico triste. Deixem-me só quantas coisas. Estão completamente a apanhar do ar. Explica. Isto é uma série que está a acontecer. Que se chama... Para o resto da vida? Para o resto da vida. Nós temos algumas imagens. São três episódios. Estão no YouTube. E a verdade é que eu comecei a ver a série e achei, Carlos, que tu lhe estavas a dar um grande abai. Sim. Pronto. Mas a verdade é que isto é a tua vida. Sim. É a tua vida. Sim. Mas não me envergonhe da minha vida. Nem tens de te envergonhar de nada. Sabes que eu também já tive a tua vida, meu filho. Mas a verdade é que esta série, fora de brincadeiras, está muito bem feita e eu não me lembro de um conteúdo online português que tenha causado tanto incómodo e das pessoas não fazerem ideia de facto do que é que tu fizeste aqui. Isso é bom, pai. Isso é um grande elogio. Eu fico muito contente. Não que tu mereças, mas... Queria agradecer. Pá, vocês alinharam nisto. Porque eu fiz isto há dois dias. Sim. Puto, pá, nós não viemos um destino. Tu vieste de quê? Eu posso dar boleia agora, pá. Mas é verdade. Ele não sabia. Ele estava em pânico e vocês alinharam nisto à última. Sim. Apanhei o 722 que passa... Mas estavas em pânico? Não, puto. Não apanhaste tudo. Vieste para a Edubar, mas... Não, não. Vim de autocarro que vem de Sete Rios. Pá, isto é o humor, puto. Estás ao sério? Não, estou a falar a sério. O passo agora é muito mais barato. Mas pronto, pá, basicamente, só explicar... É verdade. Não estou... Queria só dizer, Júlio, sou muito fã, mas só para explicar isto. Eu faço de manager do João neste documentário. O João, ou seja, acho que já explicaram isto. É um ator que já ganhou muita coisa, agora não ganhou nada. E eu estou a custar muito para trabalhar com ele. E isto aqui foi mais uma... Foi mais uma gestão de Martin que eu acho que ele ganhou com... Epá, 6 mil seguidores. Puto, é ué. Sim, mas podias-me ter dito. Agora, eu achava... Eu achava mesmo pá que tu tinhas apanhado isto. Porque o acting ali... Não, pá, no final pá, arrebentei tudo quando digo que não estou para o jogo. Mas no início eu podia pá ter sido mais forte. Tu fizeste isto para ajudar o João ou fizeste isto porque... É isso que eu quero deixar claro. As pessoas estão a dizer pá que eu sou boa pessoa. Eu acho que não é bem isso que as pessoas estão a dizer. Não, há pessoas que dizem pá que eu vejo. Por comentários de mães de putos que lá estão. Mas eu acho pá que nós ganhamos os dois porque... Eu estou a fazer uma série, me identifico e que acho que tem uma maturidade... Tem uma maturidade que eu não tinha pá nos meus vídeos. Sim. E acho que nisto para ganhamos os dois. Claro que ele já tem 50 mil à minha Paula. Claro. Mas estás a mudar a vida de uma pessoa quer tu percebas isto quer não. Sim, é uma vida dos dois. É uma vida dos dois. Posso te dizer só mais uma coisa? Podes, pode. Que é, eu hoje, eu ia pedir uma fotografia com o Júlio e o Júlio antecipou-se e pediu uma fotografia comigo. A sério? Não, isso é humor. Não, é verdade. A sério, Júlio. Mas isso aconteceu? Foi, é verdade. Mas eu o Júlio conheço? Não. Mas as filhas do Júlio e eu fiquei, de repente, eu assim, aquele constrangimento de podemos tirar uma fotografia... Não, mas eu conhecia a história. Certo. E aquilo que ele está a dizer, o que eles estão a dizer, eu estou completamente de acordo. No fundo ele representa uma sociedade inteira. É verdade. Uma forma de estar em Portugal no que respeita ao meio artístico, onde realmente não são os portugueses. Alguns portugueses fazem com que os outros portugueses se esqueçam de gente como eu e tantos outros. da idade dele e muito mais velhos também. É verdade. Portanto, é importante que, em qualquer altura, alguém faça alguma coisa por isso. Grande frase.